E aí, meus amigos do YouTube! Agora eu quero que vocês conheçam melhor a vinda do Chico, aqui em Três Corações. Para quem está vindo de Belo Horizonte, são mais ou menos 6 quilômetros antes do centro da cidade. Para quem está vindo de São Paulo, 6 quilômetros depois. Aqui, você tem uma refeição com tudo que pensar na culinária mineira, as coisas mais tradicionais, como o frango com quiabo, a carne de porco, o ovo frito, tem também a linguiça, tem um peixe delicioso, arroz, feijão, salada, tudo de bom aí da nossa culinária, você encontra aqui na Venda do Chico. Mais uma dica do Viajando com Toledo para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber as notificações e dar um joia para mostrar que gostou. E eu estou curtindo todos esses sabores aqui da Venda do Chico, com o vinho Primeira Estrada, que é de Três Corações também. Servindo! Transcrição e Legendas Pedro Negri